Música Música Moi c'est Lisa, puis lui c'est Joey Il n'y a pas très longtemps, avec Lisa on a confondé l'entreprise sociale Jardins Sans Frontières et la permaculture au service du développement communautaire Música Puis notre action aujourd'hui, notre intervention, c'est vraiment de transformer le devant de la maison Fait que sur le trottoir, on va transformer cet espace en pétager pour que, en 2014, la communauté de notre ruelle puisse en profiter Fait que ça va être libre à tous de se servir C'est le vrai fast-food du coin, quoi Música L'année prochaine, en 2014, on est en train de travailler pour amener la permaculture urbaine à Montréal dans Saint-Henri, vraiment localement Comme c'est notre quartier, on veut développer la permaculture ici Fait qu'on est en train de proposer à la ville de reprendre des espaces sous-utilisés et de les transformer en jardins permaculturels parce que c'est super pédagogique, puis c'est rassembleur, c'est créatif Je pense que c'est une façon vraiment intéressante d'engager ces gens-là Puis le fait qu'on le fait collectivement à travers Montréal Je pense que ça peut aussi éveiller des consciences, ça peut éveiller certaines personnes aussi C'est une graine, en fait, qu'on est en train de semer Música Meu nome é Jean-François. Meu projeto hoje se chama Envers e para todos. O que queremos fazer é dar aos cidadãos de pistas de acción para chamar a natureza ao coração da cidade. Porque acredito que mais il y a de nature na cidade, mais mais os cidadãos vão melhorar o bem-estar. Nós invitamos os cidadãos e principalmente os cidadãos à fabricar de seed bombs, de bombas à fleurs, então de argila com de terra e de graines de fleurs, que poderão disséminar ao bom lor semble, lá onde há falta de vegetação na cidade. E também, nós, o que é de particular, é que nós estamos no arrondimento Verdun, e que nós queremos aplicar a gestão diferenciada dos espaços verdes aqui, onde nós identificarmos as zonas onde continuamos a colocar de polos, se, por exemplo, as pessoas praticam esportes sobre esses espaços. E o resto, nós assuramos uma sorte de renaturalização. Nós deixamos a natureza ou instalamos as flores sauvagens. Como isso, os cidadãos podem estar em contacto com uma nature mais espontânea, menos organizada. E os crianças podem fazer todas as belas découvertes. Como dizemos no site de Sandro, votar uma vez aos 4 anos não é suficiente para ser cidadão. Você quer uma cidadão ativa. E eu acho que é correcto, após as eleições aos 4 anos, nós temos um dia por ano onde se diz que na cidade, os cidadãos vão fazer as acções concretas e entrar em contacto com os outros cidadãos para divulgar as ideias. Eu acho isso simples. E divulgar as ideias, todas as ideias, de formas também de entrar em contacto com os outros, de forma criativa para exercer a cidadão. Eu acho que isso vai abrir os horizons, vai abrir os esprits. Eu acho que talvez eu poderia fazer isso também. E criar uma dinâmica de movimento cidadão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL